Saboria Jogo sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau, crau Jogo sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau, crau Ele chega de mansinho e diz que é meu amigo e só quer me ajudar É um tremido capinho, mito da garanhão, só quer me traçar Além de tudo é mentiroso, se acha gostoso e não é bem assim E os meus amigos que comeu da fruta, que bebeu da fonte, mas só comeu café Amiga, não acredite nele, pra você não se dá pau Jogo sai pra lá, cara de pau Jogo sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau, crau Jogo sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau, crau Jogo sai pra lá, cara de pau Jogo sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau, crau Ele chega de mansinho e diz que é meu amigo e só quer me ajudar É um tremido capinho, mito da garanhão, só quer me traçar Além de tudo é mentiroso, se acha gostoso e não é bem assim E os meus amigos que comeu da fruta, que bebeu da fonte, mas só comeu café Amiga, não acredite nele, pra você não se dá pau Jogo sai pra lá, cara de pau Jogo sai pra lá, cara de pau Ele só quer me pegar e crau, crau, crau Jogo sai pra lá, cara de pau Ele só quer me pegar e crau, crau, crau Jogo sai pra lá, cara de pau Ele só quer me pegar e crau, crau, crau Jogo sai pra lá, cara de pau Ele só quer me pegar e crau, crau, crau Ele só quer me pegar e crau, crau